O número de casos de covid-19 em Cabo Frio é alarmante. Veja só, entre os meses de maio e junho deste ano, os resultados positivos para a doença aumentaram em 1.200% se comparados ao bimestre anterior. Foram 12 mortes devido à complicação da covid. Entre os meses de maio e junho, os casos de covid-19 em Cabo Frio aumentaram em 1.200%. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde mostram que 1.568 pessoas positivaram para a doença e 12 morreram neste período, contra 113 confirmações entre abril e maio. Segundo especialistas, os sintomas da doença estão mais leves, mas muitas pessoas têm desenvolvido a covid-longa, que são as sequelas respiratórias, neurológicas e cardíacas provocadas pelo coronavírus. O que a gente chama de covid-longo é quando, após a doença aguda, se manter alguns sintomas durante algum tempo. Você pode manter por meses e já tem relatos de pacientes até por mais de ano, mantendo sintomas respiratórios, dificuldade respiratória, miocardite, que é uma inflamação do coração pós-covid. A médica alerta a população adulta para a conclusão do esquema vacinal e que os responsáveis levem as crianças para receberem o imunizante. A vacina é fundamental para evitar casos mais graves e até mortes em decorrência da infecção. A vacina ainda é o mais importante. Importante, principalmente, vacinar nossas crianças, porque as complicações em crianças, elas estão sendo mais graves, inclusive. Relatos de meningoencefalite, né? Uma meningite por covid-19 levando a óbito em crianças. Então, pais, por favor, vacinem seus filhos. A vacina é segura. Desde o início da pandemia, Cabo Frio registrou 23.491 casos do coronavírus e 1.021 mortes. Diante de um novo aumento no número de infectados, a especialista fala sobre a importância do uso da máscara em ambientes fechados ou de grande aglomeração, mesmo em locais em que não exista a exigência do município. Na minha opinião, todos os ambientes fechados, esse uso de máscara, ele ainda se torna imprescindível, né? Precisamos minimizar a covid. E a nossa produção procurou a Prefeitura de Cabo Frio para saber exatamente o que pode ser feito na cidade devido a esse grande aumento aí. E em nota, a Prefeitura disse que é preciso lembrar da responsabilidade de cada cidadão para manter a proteção coletiva e estar com a imunização em dia. Informou ainda que realiza ações e campanhas contínuas para informar e convocar os cabofrienses para vacinação, como também mutirões aos sábados para facilitar o acesso da população às doses do imunizante. E a gestão ressaltou ainda que a equipe de epidemiologia do setor de saúde coletiva da Secretaria de Saúde acompanha constantemente os dados da evolução da doença no município, para que as medidas necessárias sejam implantadas, alteradas ou retomadas. E por fim, a Prefeitura lembra que para acomodar e acolher da forma mais confortável os pacientes que estão com sintomas gripais, será instalado novamente um espaço para absorver a procura por esse atendimento na unidade de pronto atendimento à UPA, no bairro do Parque Burle, na próxima semana.